Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos com esta segunda audição do dia da Ordem de Trabalhos. A audição do seu bastionário da Ordem dos Médicos, que aproveito para cumprimentar e aproveito a oportunidade para saudar o meu particular amigo e aproveito também para desejar-lhe os maiores sucessos. É a primeira vez de muitas que cá virá durante o seu mandato e para lhe desejar a si e a Ordem dos Médicos os maiores sucessos neste mandato. Também está presente connosco o Dr. João Bernardes, Presidente do Colégio de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia e da Ordem dos Médicos, que aproveito para saudar, e os santos membros da Delegação da Ordem dos Médicos. É uma audição a requerimento do Partido Chega sobre o projeto de alteração ou regulamento de constituição das equipes médicas nos serviços de urgência. Relembro aquilo que sabem sobre a grelha de tempos. O Partido de Recreio dispõe de 4 minutos por uma resposta imediata de 4 minutos. Depois os restantes partidos, ou melhor, os restantes grupos parlamentares dispõem de 4 minutos por uma resposta conjunta da parte do seu bastionário a estas perguntas que forem colocadas e ainda dispomos de uma segunda ronda do minuto para cada partido, com uma resposta em conjunto. Temos, portanto, tempo suficiente para esta primeira audição do seu bastionário Carlos Cortes, a quem reitero os maiores sucessos neste seu mandato. Muito bem, vamos começar a audição. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Dr. Carlos Cortes, bem-vindo a esta comissão. É com imenso gosto que o Grupo Parlamentar do Chega lhe apresenta os cumprimentos e sublinha que a pedido do Grupo Parlamentar do Chega é que é a primeira vez que o novo bastionário de ordem dos médicos vem a esta comissão, obviamente com a viabilização dos outros partidos, mas demonstra de facto quem é que lidera a oposição em Portugal e essa liderança é do Grupo Chega. Sr. Deputado, neste momento devemos aqui debater uma proposta de alteração que veio propor uma redução efetiva de médicos especialistas de forma transversal nas propostas equipas mínimas a serem constituídas para os hospitais nos vários patamares dos referentes a partos. de menos de 1.200, 1.200 a 2.200 e mais de 2.200. Ora, também aqui a semana passada tivemos o Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos, o Dr. Jorge Roque da Cunha, que adjetivou esta proposta que esteve em consulta pública durante 30 dias, disse que tinha preocupação, estupefação e indignação. E viu esta proposta cerca de 5 meses depois do Regulamento ter entrado em vigor e apelidava a ordem dos médicos a arrepiar caminho. A primeira pergunta que lhe faço, Dr., é como é que comenta este confronto de posição tão frontal do Sindicato Independente dos Médicos, porque justifica-se que de facto é verdade que as equipas constituídas apenas por dois médicos deixariam ao abandono durante períodos de tempo áreas de intervenção de outras áreas de intervenções, como por exemplo serviços de urgência ou outras áreas de entrenamento que precisariam desses médicos especialistas. Ao mesmo tempo também gostava de lhe falar, colocar a problemática da falta de capital humano do SNS. Antes da sua entrada aqui tivemos a Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Loures e a semana passada a Presidente do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier e todas disseram que existe um problema transversal. Temos mais de 7 hospitais principais distritais em Portugal, se viram abraços com demissões em bloco dos chefes das equipas de urgência, onde estão também chefes de obstetrícia e ginecologia, que é o substantivo desta nossa audição. E portanto gostava que se dirigisse a este assunto da maior sangria de sempre de profissionais do SNS e na sua visão enquanto novo bastonário, como é que justifica este novo paradigma. Tendo em conta também que 24% dos médicos no SNS têm mais de 65 anos, o que prevê uma enorme saída não só pelos que já estão a sair pelo seu próprio pé, mas também por via da reforma, sendo que os números que temos é que 5 mil médicos irão reformar até ao final desta década, portanto até 2030. Tivemos muito atentos também à sua recente entrevista à Rádio TSF, onde alertou para este tema exatamente da saída de médicos, dirigiu-se principalmente à saída de médicos internistas do SNS e avisou que o verão está a chegar e que iria existir quase sem sombra de dúvida roturas neste verão nas urgências. O que mais nos pode adiantar sobre este tema, Soutor, há falhas do planeamento do novo Diretor Executivo, existem falhas de acompanhamento na tutela neste aspecto para, depois de uma mudança de ministro no ano passado, exatamente depois do verão, depois de ter sido empossado o novo Diretor Executivo do SNS, continuamos com o mesmo paradigma de urgências fechadas rotativamente e também nessa mesma entrevista o Soutor disse que era contra a atualização regular das listas de utentes e médicos de família que passariam para o fundo da lista e que não, para que não, ou seja, as pessoas que não recorreriam ao centro de saúde há mais de 5 anos. Gostava também que voltasse a comentar esta medida aqui perante todos os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, só uma última pergunta. A seu favor, Sr. Deputado. classificaria os recursos humanos, principalmente na especialidade de anestesiologia no SNS, como é que está essa situação, uma vez que a escassez deste recurso é transversal a todas as valências da especialidade médica e qual a interferência que isto tem no atendimento aos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro de Frazão. Para responder, dou a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Sr. Deputado Carlos Cortes. Quatro minutos, faça favor, Sr. Deputado. Muito bem, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sr. Dr. Malu de Abreu, cumprimento e em si cumprimento todas as Sras. Deputadas e todos os Srs. Deputados. Confesso-vos que para mim é um gosto estar aqui como Bastonário, não é a primeira vez que aqui estou, já acompanhei o anterior Bastonário a estas reuniões e já estive aqui também como Presidente da Secção Regional do Centro, nomeadamente numa questão, na altura foi uma questão muito complexa e até muito difícil, que teve a ver precisamente com a falta de recursos humanos nas urgências do Hospital de Leiria, isto foi sensivelmente há dois ou três anos ou talvez quatro anos. Mas hoje, enfim, disponho de quatro minutos, o Sr. Deputado, eu vou tentar responder a todas as perguntas, são muitas, mas eu queria em primeiro lugar dizer que eu sou Bastonário empoçado desde o dia 15 de março deste ano. Portanto, este processo que nós estamos, enfim, aqui reunidos foi um processo que se desencadeou antes e eu ia aqui dividir, se fosse possível e se isso fosse permitido, a minha intervenção com o excelentíssimo Presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, que teve desde o início do processo, aliás foi desencadeado pelo Colégio e, portanto, acompanhou muito melhor do que eu este processo, eu só tomei conta dele, agora efetivamente como Bastonário. Mas dizer-vos que a primeira proposta de formulação das equipas de urgência da Ginecologia e Obstetrícia foi entregue na Ordem dos Médicos a 28 de novembro de 2018. Esta foi a primeira proposta, porque a Ordem dos Médicos entendeu que, tendo em conta o seu poder regulatório e o seu perfil técnico médico, seria muito importante para o país, nomeadamente para os hospitais, para as instituições de saúde, poderem definir aquelas que querem as suas equipas mínimas, que pudessem conferir aqui a qualidade da prestação de cuidados de saúde, adequadas para os utentes e também segurança, segurança em primeiro lugar, obviamente para os utilizadores desses serviços de saúde, para os doentes, para as pessoas, mas também para os médicos poderem trabalhar em segurança. E com base nesta proposta e noutras propostas de todos os colégios da especialidade da Ordem dos Médicos, são 48 colégios, 48 especialidades, foi publicada em consulta pública a 15 de outubro de 2021, esta proposta, que foi publicada depois, isto foi consulta pública, a proposta em si, que deu, foi publicada com o regulamento 1029-A-2022, que entrou em vigor a 25 de outubro de 2022, facto que o senhor deputado se referiu, e bem, o colégio imediatamente a seguir, em dezembro, a 2 dezembro, isto foi as informações que me foram fornecidas pelos serviços da Ordem dos Médicos, propôs outra formulação para as equipas, já que a primeira formulação tinha sido apresentada ao Conselho Nacional, a direção da Ordem dos Médicos, em novembro de 2018. Portanto, passado 4 anos, o colégio de especialidade entendeu que devia haver aqui uma atualização da sua proposta. E apresentou-a ao Conselho Nacional e foi aprovada em janeiro, a 9 de janeiro deste ano. Foi pedida a publicação a 24 de fevereiro, a publicação em Diário da República, e, como saberão, a dia 13 do 3, a 13 de março, foi publicada a consulta pública. Eu tomei posse, passado dois dias, tomei conta deste problema e, deste problema, não é um problema, enfim, tomei conta deste processo, eu não tinha participado nele diretamente na Ordem dos Médicos e, daquilo que me diz respeito, é um processo que tem aqui características do meu ponto de vista de democraticidade, por um lado interna, porque foi inicialmente discutido pelo Colégio da Especialidade com a Direção da Ordem dos Médicos, depois foi publicada em Diário da República, dando a oportunidade de nós recebermos contributos. Eu próprio tive uma iniciativa, enfim, inédita, por fomentar precisamente essa discussão interna. Foi enviado um e-mail a avisar da consulta pública para os 61 mil médicos que estão inscritos na Ordem dos Médicos e recebemos, penso que também foi inédito, 78 contributos que agora o Colégio da Especialidade vai ter que canalizar para, internamente, nós continuarmos esta discussão, incluindo aqui, enfim, os aportes que nos foram dados, nomeadamente do Sindicato Independente dos Médicos. Eu penso que nós não devemos aqui arrepiar nenhum caminho, porque o caminho que está a ser tomado neste momento é um caminho de consulta, é um caminho de diálogo. Eu quero manter este caminho de diálogo para o Conselho Nacional, portanto, a Direção Nacional da Ordem dos Médicos poder decidir e enviar para o órgão que tem que tomar a decisão final, que é a Assembleia de Representantes, que é constituída por 160 membros médicos de todo o país, que será ela a ter a decisão final sobre esta proposta. Portanto, aquilo que, neste momento, a Ordem dos Médicos pretende é que haja um amplo debate. Esse debate saiu da esfera da Ordem dos Médicos, agora é um debate que voltou à Ordem dos Médicos e que tem, fundamentalmente, aqui dois ou três pilares. O primeiro pilar é nós temos aqui condições técnicas profundamente fundamentadas para o país poder oferecer os melhores cuidados à população. Este é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto de o fazer com segurança e com a capacidade que o país tem para poder fazer. Sobre as outras questões que, enfim, que me colocou, e aqui muito sinteticamente, muito rapidamente, é verdade que há um problema de recursos humanos, de carência de recursos humanos dentro do Serviço Nacional de Saúde. Essa carência não se limita, obviamente, à especialidade da ginecologia obstetrícia. Alarga-se a muitas outras especialidades. Algumas delas são especialidades de uma enorme sensibilidade, tendo em conta o seu papel absolutamente fundamental no enquadramento do Sistema de Saúde em Portugal, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, ao qual várias vezes o Sr. Deputado se referiu. Na medicina geral e familiar há essa dificuldade. Na ginecologia obstetrícia há essa dificuldade também de retenção. Acontece a mesma coisa na especialidade de anestesiologia. E, portanto, aquilo que a Ordem dos Médicos tem feito, nas várias reuniões que tem tido desde que iniciei o meu mandato, Ministro da Saúde, Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, a ACSS, os SPMS, a Entidade Reguladora da Saúde, é assumir aquela que é a responsabilidade da Ordem dos Médicos, nas suas funções, que são funções delegadas do Estado, nós temos esta consciência, de ajudar o país a ultrapassar o momento que todos reconhecem, inclusivamente, penso que há duas semanas o excelentíssimo Diretor Executivo do SNS, o Dr. Fernando Araújo, com o qual tivemos uma reunião na sexta-feira passada, reconheceu que há problemas no SNS, mas também reconhecemos aqui uma via, que é uma via muito importante, que é uma via de construção e de soluções, para a qual a Ordem dos Médicos sabe que tem responsabilidades e quer participar, enfim, oferecendo, apresentando as melhores soluções para o país. Muito obrigado, Sra. Doutora. Depois terá a oportunidade, ainda terá mais duas oportunidades, Sra. Doutora, de usar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Bastonário, da Ordem dos Médicos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Bastonário, sendo esta a primeira vez, enquanto Bastonário, obviamente, que está na Comissão de Saúde, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queremos saudar a sua presença e dizer que é com muito gosto que iniciamos aqui uma colaboração que vai, obviamente, ser longa e, portanto, teremos muitas oportunidades de nos cruzarmos aqui em sede de Comissão Parlamentar de Saúde. E, portanto, cumprimento também a delegação que o acompanha, o doutor João Bernardes, a doutora Paula Quintas, a doutora Lóide Madureira e a doutor Gonçalo Martins, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa disponibilidade para aqui estarem e desejamos o maior êxito para o vosso mandato. Sobre o cenário, de facto, como disse e bem, houve um aviso da Ordem dos Médicos que foi do dia 13 de março, portanto, anterior à sua tomada de posse. E este aviso trazia algumas considerações que sofreram algumas críticas. E é sobre isso que nós queremos conversar e perceber qual a posição do bastonário, porque o problema aqui é a confiança das pessoas no Serviço Nacional de Saúde, a confiança das pessoas nas equipas e isso é que não pode ser manchado nunca, porque queremos, obviamente, que apesar das dificuldades que todos conhecemos, a falta de meios, que não é nova, a falta de profissionais de saúde, que é um problema que foi confrontado com vários e sucessivos governos e que, infelizmente, ainda não conseguimos resolver, percebemos que este aviso vem propor, ligeiramente, diria eu, a diminuição do número de médicos no Bloco de Paltos. Já foi aqui dita pelo Sr. Deputado Pedro Frazão a rácio deste número de médicos, e, portanto, a primeira pergunta que eu lhe deixo é se, de facto, esta rácio entre o número de médicos e o número de partos agora proposta, que vem, e repito, propor uma ligeira diminuição, se é seguida internacionalmente. Porque, pelo que nós ouvimos dizer, de facto, isto não é nada novo e há outros países que seguem esta, são seguidos estes rácios. E, portanto, também ouvimos, como aqui já foi referido, vários intervenientes para se pronunciarem sobre esta questão, e sobre também uma mudança de modelo de organização das equipas dedicadas, aí sim, só aos serviços de urgência, e parece-nos que este processo, que é um processo voluntário, irreversível, das equipas fixas ou dedicadas nos serviços de urgência, que têm também a ver com este assunto, mereceu, apesar de algumas críticas, principalmente da FNAM, mereceu uma ampla concordância, embora sempre com críticas, obviamente, o que não seria de estranhar. Sabemos que, pelo menos, o horário semanal diminui, diminui em 4 horas, portanto, passa para 36 horas, o que equivale a menos 4 horas de carga horária, que o período tem a duração máxima de 12 horas, como é normal, com pausas de descanso reconhecidas e asseguradas, o que não acontece só agora, não é? As equipas são constituídas por colegas do próprio hospital e não por prestadores de serviços. Os restantes, nos restantes 9 meses, eu dizia que isto ocorre em ciclos de 3 meses, e que nos restantes 9 meses, sendo feito apenas num ciclo da equipa dedicada, retomam o trabalho normal no serviço, incluindo a atividade de orientação de internos. Bem sabemos que é uma mudança, mas que é uma mudança que já existe em vários hospitais. E foi-nos aqui dito pelo Sindicato Independente dos Médicos, o Dr. Roque da Cunha, que apontou que este modelo já existe em mais de 10 hospitais do país, dando como exemplo até o Hospital de São João, o Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa, o Hospital de Fernando da Fonseca na Amadora. Estas equipas, dizia ele, não têm qualquer tipo de regulação agora, neste momento. E, portanto, passariam, nomeadamente no que toca aos períodos de descanso e ao que acontece, quando as pessoas, por exemplo, chegam entre os 50 e os 55 anos, resultam da boa vontade dos médicos. E, portanto, ele viu com bons olhos esta mudança. Gostávamos de saber a sua opinião, tanto na questão dos graços médicos nas equipas, como nesta questão das equipes das fixas de urgência. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputado Rui Cristina, dos 0.4 minutos. Faça-lhe. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Bastenário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes. Gostaria de saudar e desejar o maior sucesso no desempenho das suas altas funções, neste importante organismo de representação e regulação do exercício da medicina em Portugal. Esta audição tem lugar na sequência da publicação e colocação em consulta pública, pela Ordem dos Médicos, de uma alteração do regulamento de constituição das equipas médicas nos serviços de urgência, que concorretamente se refere à especialidade de ginecologia e obstetrícia. É certo que o regulamento em discussão sustenta pretender uma melhoria das condições técnicas na especialidade de ginecologia e obstetrícia e compete ao Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia definir as respectivas normas técnicas. Mas não podemos ignorar o facto de, comparando as disponibilidades presentes nos serviços de obstetrícia com as propostas, se vislumbrar aqui alguma tendência de recuo na exigência médica, o que poderá diminuir a segurança e qualidades assistenciais, além de potenciar ainda um efeito negativo, deslizando para o futuro. Nesse sentido, pergunto-se em prejuízo da autonomia do Colégio de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, que disponibilidades mínimas deve a Ordem considerar exigíveis nos serviços daquela especialidade e, mais concretamente, ainda que a perceção faz do projeto que esteve recentemente em consulta pública. Agora, aqui há algumas outras questões que também são da maior importância. O Sr. Bastonário tomou posse há um mês e meio, mas neste ainda curto período de espaço de tempo já fez aqui alguns avisos ao país e ao próprio Governo, avisos que o Partido Social Democrata considera que devem ser devidamente considerados. Por exemplo, numa entrevista na semana passada, considerou que o funcionamento rotativo das maternidades é um desastre e disse que os hospitais do SNS lhe têm reportado, e as palavras aqui são suas, que há roturas possíveis em determinadas áreas, nomeadamente na medicina interna, onde, se não for rapidamente invertida a situação do esvaziamento dos serviços, podemos ter aqui situações gravíssimas de roturas nas urgências, no verão e no inverno. Outra questão também tem a ver com a cobertura, ou melhor, com a falta de cobertura de médicos de família, e recordo que em abril deste ano havia 1.677.000 utentes do SNS em médicos de família atribuído, ou seja, um agravamento superior a 60% por comparação a 2015. Na entrevista há pouco, que há pouco mencionei, o Sr. Bastonário avançou aqui algumas propostas para resolver, ou pelo menos para minorar este problema, desde a melhoria das condições de trabalho e das infraestruturas, e também dar condições aos médicos para investigarem e para desenvolverem a saúde, até à revisão da carreira médica, com uma dignificação da profissão que inclua uma prioritária revisão das grelhas salariais. Mas o Sr. Bastonário também acrescentou, e as palavras também são suas, que infelizmente nos últimos anos o Ministério da Saúde virou costas aos médicos. Por isso pergunto, para finalizar, acredita que ao fim de sete anos de governação do Partido Socialista, o atual Governo consiga ainda reorganizar com sucesso o Serviço Nacional de Saúde, dando aos médicos as condições adequadas de trabalho e da atratividade de carreira que permitam reforçar o seu número no Serviço Nacional de Saúde? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para usar a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Disponho de quatro minutos. Faça favor, Sr. Deputado, ter a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, quero cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, e desejar-lhe os maiores sucessos para esta nobre tarefa, que é de estar à frente da Ordem dos Médicos. Naturalmente, que a população portuguesa também conta com o contributo inestimável da Ordem dos Médicos para garantir acesso aos cuidados de saúde. Mas, de qualquer das formas, Sr. Bastonário, o PCP tem tido uma voz crítica relativamente àqueles que insistem na lógica da degradação do Serviço Nacional de Saúde, que o Serviço Nacional de Saúde não serve, e então vamos lá experimentar outra coisa. Nós não. Nós temos a postura de identificar as carências e as necessidades que são necessárias para encontrar as soluções. E é no Serviço Nacional de Saúde que nós devemos investir e devemos encontrar a solução para os cuidados que são necessários assegurar à população. E, de facto, nós estamos confrontados com uma situação que é indisfarçável. É fortíssima a carência de profissionais de saúde. E ela deve ser uma política de anos arrastada de degradação das condições dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde foram e são, e estão a ser, e cada vez mais estão a ser, pressionados para abandonar o Serviço Nacional de Saúde. Longe vão os tempos, o seu bastonário certamente se recordará, em que trabalhar no privado era suplementar. Era no serviço público que os profissionais queriam estar e queriam entrar para o serviço público. Queriam trabalhar num hospital público e era lá que tinham condições de desenvolvimento profissional, de aprendizagem, de carreira, de condições de trabalho, de desenvolvimento tecnológico. Hoje, aquilo a que assistimos é que os profissionais de saúde já não veem no Serviço Nacional de Saúde aquilo que é uma saída. Tal é, até mesmo nós podemos constatar isso, quando no final da sua formação, muitos jovens médicos não ficam, e os sucessivos concursos ficam vazios. Nas mais diversas especialidades, é muito difícil fixá-los. E nós estamos a falar, por exemplo, em Lisboa, onde temos duas universidades a formar médicos, onde existe a maior densidade de hospitais privados, e onde é que nós temos as dificuldades nos cuidados de saúde primários, nas especialidades médicas, nos cuidados hospitalares, na pediatria, na obstetrícia, mas em muitas outras especialidades é transversão. E por isso, o que nos preocupa a nós é que, sobre o cenário, nenhuma das medidas que são anunciadas vão claramente na resposta, na solução. Na solução que nós precisamos, que é de ter mais profissionais de saúde. E por isso, aquilo que o Governo faz é responder com melhor organização. Isto resolve-se com a organização. Não, isto resolve-se com mais... Só podemos organizar melhor se tivermos recursos para organizar. E não os temos. E aquilo que nós assistimos é, a um Diretor Executivo, sob a capa da competência técnica, vir aqui, de certa forma, disfarçar aquilo que são as políticas destrutivas do Serviço Nacional de Saúde. Depois assistimos, naturalmente, ao Sr. Ministro, com o maior do respeito digo isto, mas numa atitude de promoção e de amortecedor das políticas que não respondem às necessidades, primeiro que tudo, dos profissionais de saúde e, naturalmente, depois dos utentes. Por isso, quais são os problemas que nós temos? Equipas médicas e de enfermagem assimétricas, poucos médicos para responder à prestação de serviço. Nós temos equipas de urgência. 90% estamos a falar de postos de trabalho permanentes a serem assegurados por empresas de trabalho temporário. Depois ficamos surpreendidos quando vem o verão e não temos médicos, porque não há lá quem vestisse a camisola, porque não há os quadros das instituições que estão absolutamente desfalcados. Ora, isto é um problema que nós não vimos soluções e não se responde a isto. Portanto, e agora esta questão da quase exclusividade? Esta quase exclusividade a nós preocupa-nos. Ora, cargas horárias de jornadas de trabalho diária de 12 horas. Com períodos de 90 horas em que podemos ter aqui durante 9 meses sem limite de horas extra, além das 150, nós estamos a falar de uma promoção... Eu vou terminar, Sr. Presidente. Uma promoção da exaustão, do cansaço e do burnout dos profissionais. E naturalmente nos preocupa que a Ordem dos Médicos naturalmente tem aqui um papel a dizer relativamente à sobrecarga, porque a segurança deve ser garantida também pelas condições em que os profissionais de saúde estão a trabalhar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós estamos... Termino com isto. Faça favor, Sr. Deputado. Naturalmente que já aqui foi colocada a necessidade de que o rácio... Nós defendemos a segurança e estamos preocupados com a segurança. Mas o rácio terá mesmo que ser este, até tendo em consideração aquilo que são as práticas internacionais, depois as questões relacionadas também com a sobrecarga. É que se os profissionais de saúde não puderem compatibilizar a sua vida profissional com a sua vida social, com a sua vida familiar, e tiverem uma sobrecarga de exaustão, onde é que está também a segurança? Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, pela sua intervenção. Para responder a este conjunto de questões, passo a palavra ao Sr. Bastonário, o Sr. Carlos Cortes. Dispõe de 12 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Excelentíssimas deputadas e deputados, agradecendo aqui as várias, as vossas intervenções e as questões que foram colocadas, as questões que foram colocadas abrangem praticamente todo o problema do Serviço Nacional de Saúde. Nós focámo-nos, e daí esta delegação, até mais nas questões para as quais fomos convocados para esta reunião, mas eu também compreendo que haja aqui uma preocupação dos Srs. Deputados, enfim, a saúde está interligada em todos os seus aspectos. E eu ia sucintamente responder aqui algumas das vossas questões e passaria, se me for permitido, a palavra depois ao Excelentíssimo Presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, que do ponto de vista técnico está completamente habilitado para responder às questões, sendo que, e eu queria aqui fazer este sublinhado, estas decisões são decisões da Ordem dos Médicos, do seu órgão dirigente, que é o Conselho Nacional. Os colégios da especialidade têm uma importantíssima função técnica e científica dentro da Ordem dos Médicos, mas são os seus órgãos consultivos. Em relação à questão da Ginecologia e Obstetrícia, é um processo que está em discussão. O bastonário da Ordem dos Médicos, que é também o Presidente da Direção Nacional da Ordem dos Médicos, está a analisar conjuntamente com os colégios. Eu não sou insensível a muitas das questões que foram remetidas à Ordem dos Médicos, nomeadamente dos sindicatos médicos. Eu não sou insensível a outras questões que nos foram remetidas por colegas, alguns deles dirigentes de serviço. Eu não sou insensível também a alguns contributos que nos foram remetidos por outros colégios da especialidade da Ordem dos Médicos. Mas a Ordem e o bastonário fará a sua análise interna, como deve fazer, com o Colégio da Ginecologia e Obstetrícia e tomará, nos próximos meses, quando ocorrer a próxima reunião da Assembleia de Representantes, a sua decisão final. Posto isto, e depois irei passar a palavra ao Dr. João Bernardes, eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde, de um sistema público de saúde em Portugal. Não obstante, é considerar e ter imenso respeito pelo trabalho que é desenvolvido, tanto no setor privado como no setor social. Mas eu sou médico do SNS, em exclusividade, enfim. Eu mantenho no SNS e nunca me senti atraído propriamente pelo setor privado. Enfim, são opções pessoais, e isto aqui não é uma opção do bastonário, é uma opção pessoal do médico Carlos Cortes. E sou, sendo defensor do SNS e do sistema de saúde na sua globalidade, a Ordem dos Médicos adotou, enfim, nos seus órgãos esta postura, sempre teve essa postura, mas quero aqui sublinhá-la, de colaboração, de apresentar propostas concretas para o país. A primeira coisa que temos que fazer para poder apresentar propostas concretas é analisar aquilo que está a ser feito no país. E há, de facto, é indesmentível, enormes dificuldades. Resta agora saber, e penso que é isso que está aqui em discussão, pelo menos foi aquilo que eu entendi da parte dos senhores deputados, se as medidas que estão a ser tomadas ou que vão ser tomadas para o país, inclusivamente foi aqui colocada a questão se eu acreditava que este governo pudesse alterar o rumo do Serviço Nacional de Saúde, enfim, as dificuldades que têm sido apresentadas. Cabe aqui, e eu quero limitar muito bem a intervenção da Ordem dos Médicos, à Ordem dos Médicos ter um papel técnico de avaliação de todas estas matérias. E é do ponto de vista técnico que o bastonar da Ordem dos Médicos irá desenvolver a sua atuação, a sua intervenção, durante este mandato. A minha posição, não é uma posição política, é uma posição política ou partidária, não que não haja nada contra, mas o bastonário nestas funções tem uma perspectiva técnica. E em relação à questão da ginecologia obstetrícia, ela, e volto também a sublinar desse aspecto, vai traduzir-se precisamente na fundamentação técnica que será internamente discutida, que foi apresentada e que será internamente discutida, tendo sempre em conta a melhor qualidade das lésis artes para os nossos doentes, os melhores cuidados de saúde para os nossos doentes, e garantir sempre, nesta questão em concreto, a segurança das grávidas, das mulheres, e a segurança dos recém-nascidos, e também, e esta questão para nós não é secundária, a qualidade e a segurança dos médicos e das equipas poderem ter condições para poderem exercer a sua atividade. e agora passava a palavra ao Dr. João Bernardes. Muito obrigado. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Bastenari. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente e prestar esclarecimentos. Eu vou ser rápido, porque as questões que me colocaram do ponto de vista técnico respondem-se rapidamente, mas foram muito pertinentes. têm sido alvo de alguma inquietação nacional, eu diria, mas queria dizer, então, de uma forma muito clara, que a nova proposta não reduz equipas. Não reduz equipas. Posso explicar, por exemplo, o menor, caso a caso, hospital a hospital. O que faz, o que introduz de novo, é uma formulação diferente que permite uma melhor abordagem em termos de desempenho profissional, em termos de desempenho de segurança, em termos de desempenho para as grávidas e para os profissionais de saúde, permitindo-lhes que façam uma análise interna dos seus serviços e participem de uma forma mais informada na própria constituição das suas equipas. O que, aliás, tem sido feito ao longo dos últimos anos. E, portanto, nós, normalmente, fazemos uma proposta de remodelação das equipas ou das normas de trabalho, quando constatamos que a realidade nos impele a encontrar melhores soluções para as grávidas e para os profissionais. Muitos destes serviços, a nível nacional, estão já há anos a aplicar esta regra. Nós fazemos, anualmente, uma auditoria de todos os serviços. Acabamos de receber os dados de 2022 e fazemos visitas locais, muitas visitas locais. E auscultamos sempre nessas visitas de forma independente os conselhos de administração e depois de forma independente dos médicos do quadro e depois até os internos que não fazem ainda parte do colégio da especialidade, mas que são nossos colegas da especialidade, podemos dizer assim. E, portanto, é com base nisso, na análise da forma como os trabalhos se desenvolvem, digamos, em cada um dos locais, na forma como as grávidas e as famílias são assistidas e também na forma, muito importante, o Sr. Bastionário já o disse, a forma também como os profissionais desempenham as suas tarefas é nessa análise e também sempre numa análise de contexto nacional e internacional. Foi falado aqui nos números internacionais, é verdade, nós temos um artigo publicado na Ata Médica Portuguesa em 2022, o artigo começou a ser preparado em 2018, depois tivemos um censo em 2020, ele foi publicado em 2022, há sempre estes tempos de espera que o Sr. Bastionário já explicou que estes tempos de espera é que às vezes lançam alguma confusão nos timings em que surge às vezes a ideia, depois surge uma norma, uma aprovação e depois uma publicação, o que aconteceu relativamente a esta publicação que criou e compreende-se isso, há uma perplexidade, quer dizer, então sai uma norma seis meses ou cinco meses depois ou menos da publicação do Diário da República, mas esta norma estava a ser preparada desde 2018 e há todos estes períodos de latência que não são só nesta situação, são noutras ocorrências e que às vezes criam estas perplexidades. Portanto, respondendo à questão muito diretamente e podemos depois explicar caso a caso, esta norma não implica a diminuição de nenhuma equipa, pode parecer de facto e portanto nós temos recebido esses contributos e sem dúvida que há aqui lugar a tornar isto mais claro, porque parece-nos óbvio que não tem sido claro. Por outro lado, em termos internacionais, de facto, os órgãos europeus, as instâncias europeias, nomeadamente o colégio europeu e o colégio francês, propõem equipas que têm cerca de metade das nossas equipas médicas e a FIGO, a Federação Internacional, que é um órgão mundial de ginecologia obstetrícia, propõem um número semelhante ao nosso, um pouquinho inferior, um pouquinho, com um número de médicos um pouquinho inferior ao nosso, mas muito semelhante ao nosso. Nós tivemos oportunidade nesse artigo que escrevemos e nas posições que temos tomado de explicar que se justifica, este nosso modelo justifica-se que se mantenha, porque nós temos um modelo, de facto, em Portugal diferente. E é um modelo que tem dado provas de que está à altura dos melhores desempenhos mundiais. Enfim, não vou falar sobre isso, é sabido, na área materno-infantil. E, portanto, que nós consideramos que deve ser sempre revisto com muita cautela. E, portanto, não devemos rever e temos lançado esses alérgios. Portanto, eu penso que, por agora, não sei, por agora, eu penso que eram as duas perguntas mais concretas que nos fizeram é se havia redução de equipa. Há uma preocupação, claro, que faz todo sentido essa preocupação. A leitura, uma leitura, enfim, deste documento suscita essa dúvida, suscita, reconhecemos que sim, é preciso lê-lo com perceber o que está nas entrelinhas, mas, naturalmente, só quem, enfim, provavelmente só os profissionais, mas mesmo os profissionais só tiveram dúvidas, como tivemos a oportunidade de ver. mas, de facto, podemos, posso ser mais concreto em relação a isso, não há. O que há é, de facto, uma entrega da iniciativa a cada serviço, a cada local, no sentido, não, não, de baixar a guarda e de diminuir abaixo determinada linha, mas no sentido de se sentirem, de poderem pôr em prática uma assistência mais adequada de acordo com a sua própria realidade, de acordo com este quadro que é genérico, mas que tem aqui muitas salvaguardas, podem às vezes não ser óbvios, nós vamos trabalhar nisso, mas tem aqui muitas salvaguardas e por isso eu estou completamente disponível para explicar isto. Muito obrigado, doutor João Bernardo. O Sr. Bastionário dispõe ainda de tempo, se pretender. Mais algum. Dispõe de um minuto, mas, enfim, com a tolerância que esta comissão permita que eu tenho. Parou, mas recomeçamos. Parou, a Isabel parou para poder-nos aproveitar. Aproveito. Faça favor, Sr. Bastionário. Não, é só para tentar aqui também responder algumas questões mais concretas que me foram colocadas e que ainda não respondi, nomeadamente ao modelo das equipas de urgência que me foi colocado. De facto, o grande receio que eu tenho em relação ao Serviço Nacional de Saúde é, precisamente, não conseguirmos inverter esta trajetória de, talvez, urgencialização de todo o sistema de saúde. Onde nós concentramos toda a resposta de saúde tem sido concentrada ao longo dos anos no Serviço de Urgência. Eu penso que pode haver aqui uma tentativa e das palavras que me foram transmitidas pelo Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarra e do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Fernando Araújo, há uma perspectiva diferente, há um entendimento diferente, resta saber se depois ele vai ser concretizado, de olharmos para a saúde não na perspectiva hospitalocêntrica e, pior do que isso, urgência ocêntrica, mas numa perspectiva mais alargada, nomeadamente nesta questão da criação das ULS. Eu não sou, não tenho nada contra, mas também vos confesso, não tenho propriamente nada a favor. Eu quero ver exatamente o que é que vai ser criado no país e se nós vamos conseguir ter esta capacidade de trabalhar mais na questão da literacia, na questão da promoção em saúde, na questão da prevenção, uma aposta efetiva na saúde pública. Nós temos, enfim, isto são fenómenos até estudados a nível internacional, tendência para nos lembrarmos de algumas áreas só quando estamos em calamidade. e eu recordo-me que há dois anos atrás, dois, três anos atrás, um, dois ou três anos atrás, durante a pandemia, toda a gente falava da saúde pública. Passou o período mais grave da pandemia, mais agudo, e estamos a esquecer novamente a saúde pública. Ele é absolutamente fundamental, o trabalho na comunidade, como a questão da medicina general e familiar, os senhores deputados tiveram a oportunidade de referir este problema gravíssimo do aumento de utentes sem médico de família. Portanto, a aposta tem que ser feita aí e nós fazermos da urgência verdadeiramente aquilo que ela tem que ser, que é o tratamento, o acesso para os doentes graves, para os doentes que necessitam de ir a uma urgência hospitalar, sendo que o sistema tem que estar preparado em primeiro lugar para as pessoas estarem mais informadas, portanto, só recorrerem aos serviços de saúde quando efetivamente têm que recorrer, ter uma capacitação em termos de cuidados de saúde primários que é necessária que o país ainda não tem e aliviar o serviço de urgência para os médicos especialistas e há pouco foi aqui referido, aliás, a maior parte, eu já percebi que os senhores deputados estão muito bem informados e portanto foram ver as várias entrevistas que eu dei ultimamente e as respostas à esmagadora maioria das vossas perguntas estão precisamente nas minhas entrevistas. e um dos aspectos que eu referi é o facto nós temos que dar tempo aos médicos para poderem estar nas consultas de ambulatório, para poderem estar nos serviços de internamento, para poderem estar no bloco operatório. Para quê? Precisamente para desenvolverem adequadamente a sua atividade e evitarem o recurso enfim, explosivo, terão com certeza visto o número que é um número conhecido, 6 milhões de episódios de urgência por ano, eu julgo que um dos jornais até, enfim, destacou uma das expressões que eu transmiti, não há nenhum país do mundo que aguente esta pressão sobre o serviço de urgência. Portanto, a Ordem dos Médicos fez o seu trabalho, este trabalho não era feito, nós publicamos em 2022 um quadro, digamos, de equipas mínimas para poderem trabalhar nas urgências, desta forma consolidada a Ordem dos Médicos nunca o tinha feito, vamos continuar a acompanhar esta situação e até vos posso aqui anunciar que internamente nós estamos a constituir um grupo precisamente de acompanhamento da urgência no nosso país para podermos depois, enfim, analisar e oferecer as soluções que o Serviço Nacional de Saúde precisa neste momento. Muito obrigado, doutor Carlos Cortes. Muito obrigado, Sr. Bastionário. Vamos passar à segunda ronda, é uma ronda de um minuto para cada grupo parlamentar, grupo parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Maria Tana Sra. Deputada, Sra. Presidente, só para concluir e tentando fazer uma leitura das entrelinhas como sugeriu o doutor João Bernardes, de facto, esta proposta também permite um acréscimo de um especialista por equipa em certas situações e uma delas é em todas as situações não referidas, sempre que os responsáveis clínicos considerem relevante. Portanto, o que é que nós podemos depreender, não só desta audição como da outra audição, ao fim de duas audições, percebemos que na prática fica assegurada sempre a segurança clínica dos doentes e isso, de facto, é um motivo que nos traz alguma esperança para a mudança de procedimentos e para podermos de facto combater a falta de profissionais. E para terminar, agradecendo uma vez mais, lembro só que hoje foi publicada uma abertura concursal para 1.186 médicos, 978 para Medicina Geral e Familiar, 174 na área hospitalar e ainda 29 na área da saúde pública. E todos estes lugares podem ser preenchidos com autonomia dos hospitais. Portanto, os hospitais vão poder contratar os profissionais que precisam, assim, haja médicos a concorrer para estes lugares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antana Almeida Santos. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Pedro Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da Ordem dos Médicos na pessoa do Sr. Bastonário. Desejar as maiores felicidades, já tive a oportunidade de dizer. E dizer-lhe que, Sr. Bastonário, todos sabemos e conhecemos os problemas que assolam o sistema de saúde português. Todos sabemos que o acesso a cuidados, que a qualidade dos cuidados e que a segurança, quer dos doentes, quer dos profissionais, está fortemente colocada em causa. Eu estou aqui há um ano, mas os médicos, os enfermeiros, os portugueses lá fora estão há muitos anos à espera que algo aconteça. Nós já fizemos centenas de audições e de alianças que versam sobre estes problemas. Já ouvimos as ordens profissionais, como estamos a ouvir, os sindicatos, as associações doentes, as sociedades científicas e médicas. E isto remete-me para uma frase muito interessante ao Madana Greiros que era aquela quando eu nasci as frases que eram de salvar a humanidade já estavam todas escritas, só faltava haver uma coisa, salvar a humanidade. E nós já ouvimos o Sr. Ministro, já ouvimos o Sr. Diretor Executivo, os Conselhos de Administração, já ouvimos toda a gente, mas onde é que estão as decisões? E os prazos? Estamos condenados à falta de rigor? Estamos condenados à inércia? É que está na hora do Governo tomar decisões, para o bem ou para o mal, política, são opções. E depois, do que vimos ontem entre o Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República, apraz-me dizer que tenho realmente medo que a política portuguesa esteja a transformar numa caricatura grotesca da democracia. Muito obrigado. Onde o poder é exercido, já vou terminar, onde o poder é exercido em nome do povo, mas sem a sua real participação e sem um verdadeiro foco naquilo que são as suas necessidades. E isso é que nos obriga hoje a refletir, porque faltam decisões, faltam opções rápidas e válidas deste Governo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para usar da palavra, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Bacenário, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, bem como ao Sr. Presidente do Colégio de Especialidade da Geografia Obstetrícia. De facto, conseguiram trazer alguma luz mais sobre este assunto e o Grupo Parlamentar do Chega fica então à espera da inclusão e do documento final que irá ser aprovado pelo Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Relativamente ao resto, também concordamos que o SNS em Portugal neste momento é urgência e o cêntrico. De facto, existem por cada mil habitantes 600 episódios de idas às urgências enquanto a média europeia é entre os 300 e os 400 e isto mostra que o paradigma não está certo e concordamos que não há urgências que consigam aguentar e por isso concordamos consigo quando diz que há um problema também de recursos humanos no SNS, tanto no MGF, OBG e anestesiologia como acabou de referir e é por isso que aqui estamos também para encontrar soluções tal como o Sr. Bastonário disse, se nós no Grupo Parlamentar o chega, apesar de muitos dizerem que não, somos também a favor do SNS e prova disso são as dezenas de propostas de alteração que fizemos tanto neste Orçamento de Estado como no outro último para reforço do SNS. Gostava só de fechar deste tema e gostando de falar sobre os neclocos e obstetrícia e queria só deixar uma última pergunta muito concreta. como é que o Sr. Bastonário vê a recente discussão e até mesmo ataque à liberdade de consciência dos médicos? Recentemente tem vindo a público a discussão do acesso ou do não acesso ao aborto. O Bloco de Esquerda sugeriu numa outra audição com o Sr. Ministro que no SNS pudessem ser contratados médicos com base no serem ou não objetores de consciência. Agora, a propósito da lei da eutanásia a liberdade de consciência virá novamente à liça. A ordem dos médicos tal como a ordem dos advogados a ordem dos enfermeiros e o Conselho Nacional para as Ciências da Vida elaboraram pareceres negativos para esta lei da eutanásia e portanto tanto na lei do aborto como na lei da eutanásia a liberdade de consciência é um assunto que está na ordem do dia e gostava de saber a sua opinião sobre o direito à liberdade de consciência na classe média. Muito obrigado Sr. Deputado. Muito obrigado Sr. Deputado Pinto de Frazão. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do PCP Sr. Deputado João Dias põe-me um minuto. Faça a favor. Muito obrigado Sr. Presidente. Sobre o cenário no minuto duas questões uma que tem a ver com a segurança e um critério que ainda não foi aqui falado tem a ver com o critério dos mil partos preocupa-me que numa região como é o Alentejo Beja onde em alguns hospitais fazem-se 800 900 partos Beja e Évora anda sempre à volta dos mil por alguns anos passa dos mil ou seja o critério é um critério de muita preocupação se se utilizar esse critério para a decisão de encerramento da maternidade aquela região não pode ficar com a área geográfica que tem a dispersão geográfica que tem não pode ficar completamente desprotegida acabar com uma maternidade num distrito como o Alentejo é uma machadada total naquilo que é a fixação de jovens no nosso território depois uma outra questão que é e eu percebo esta questão da mão clínica não percebo é porque é que ela não funciona para o privado porque há clínicas privadas que fazem 80 30 partos por ano todos todos maior parte das vezes todos em cesariana e aí ninguém exige densidades como é que é os racios no privado como é que são calculados e exigidos os racios no privado e nomeadamente a questão também da mão clínica e para terminar esta questão que o Bastonário também refletiu sobre ela do hospital ao centrismo e da urgência ao centrismo é que os modelos que estão aqui anunciados e que o governo se encaminha para aplicar são absolutamente destrutivos e vão precisamente no sentido do hospital ao centrismo o ELS temos o ELS há mais de 20 anos alguém avaliou o modelo das unidades locais de saúde para perceber se é este modelo que serve o que eu sei é que nas regiões onde há o ELS os cuidados de saúde primários secaram porque o hospital é um autêntico ecolipto de recursos humanos seca depois da questão dos CRIs centros de responsabilidade integrados nas urgências estamos a produzir as urgências a fazer das urgências numa fábrica de produção de cuidado e é o pagamento ao ato e é o pagamento à peça e é isto que serve a necessidade se calhar até tem interesse que vá lá ainda mais gente à urgência porque recebe a mais portanto aquilo que nós estamos a colocar é cuidados de saúde primários quando é que terminamos com esta degradação absoluta dos cuidados de saúde primários valorizamos a proximidade às populações e o relevante que é o papel do médico de família para a população muito obrigado muito bem muito obrigado Sr. Deputado João Dias para responder dou a palavra ao Sr. Carlos Cortes para o escenário da ordem dos médicos dispõe de 4 minutos faça a favor Sr. Toro então muito obrigado uma vez mais sobre o escenário pede-me para falar sobre a questão das maternidades de veja e évora como já foi explicado os colégios são órgãos consultivos e dão para ser técnicos depois a ordem dos médicos e o Conselho Nacional digamos é a ordem executiva da ordem mas é executiva da ordem portanto a ordem não toma decisões de encerramentos nem de abertura de hospitais pronuncia-se tecnicamente e sobre a questão da abertura e encerramento de maternidades a ordem tem-se pronunciado amplamente e o colégio também de que é impensável que as grávidas não tenham a devida assistência e isso tem sido acautelado e seria impensável que veja ou évora que tem realmente à volta de mil partos naquela região extensa pudessem ser encerradas portanto isso teria em causa de facto tecnicamente a assistência materna infantil e isso penso que não está sequer em cima da mesa nunca foi colocado em cima da mesa portanto era só isso relativamente à segurança aí há de facto um problema de recursos humanos gravíssimo e tem-se estado a tentar resolver isso de facto enfim agora não me queria alongar sobre questões porque é questão genérica dos recursos humanos mas depois podem falar mais sobre isso muito obrigado muito obrigado doutor João Bernardo faça o favor sr. Carlos Corso muito bem excelentíssimos senhores deputados enfim senhoras deputadas acrescentaram aqui ainda mais pontos que eu vou tentar responder muito rapidamente não há rácios do privado há rácios ponto a ordem dos médicos não pode ter uma visão de sectária nós não olhamos peste as questões técnicas como é que o SNS tem que fazer como é que o privado tem que fazer ou como é que o setor social tem que fazer há uma visão de qualidade de qualidade técnica que é transversal para todos os setores de atividade da saúde em Portugal até vos posso dizer para mim é relevante saber se a atividade que é desenvolvida qual é o modelo de gestão da instituição onde essa atividade é desenvolvida para mim para a ordem dos médicos o que é importante foram estes dois parâmetros que eu vos falei que são parâmetros de qualidade e parâmetros de segurança e a ordem dos médicos obviamente há aqui funções que são muito específicas da ordem dos médicos esta função técnico-científica estas decisões de fechar de abrir não são decisões da ordem dos médicos são decisões obviamente do Ministério da Saúde enfim dos próprios hospitais que aderem ou não aderem aquelas que são as recomendações técnicas da ordem dos médicos mas eu queria deixar aqui há outra questão a questão da objeção da objeção de consciência leva-nos também para outra provavelmente outra reunião com a Comissão Parlamentar de Saúde e mais uma vez eu expresso aqui sempre a minha disponibilidade para estar com as senhoras e com os senhores deputados para as discussões que entenderem serem importantes e a ordem dos médicos poder dar o seu contributo eu sou eu tenho obviamente ideias muito próprias sobre estas matérias de interrupção da voluntária da gravidez enfim da eutanásia do suicídio medicamente assistido eu sou bastionário da ordem dos médicos portanto represento todos os médicos nós sabemos que há médicos que têm uma opinião sobre o assunto há outros que têm outra opinião agora há um ponto sobre o qual eu sou irredutível que é a questão do direito à objeção de consciência os médicos podem não querer praticar aquela atividade podem não a querer praticar e têm que ter esse direito de não poder fazer finalmente eu gostaria de vos deixar aqui uma mensagem de de alguma pelo menos da parte da ordem dos médicos de alguma tranquilidade sobre o cumprimento integral daquela que é a missão desta instituição e a missão desta instituição é emanar normas de qualidade para a prestação dos cuidados de saúde e tomar posição nomeadamente através dos seus dirigentes do bastonário da ordem dos médicos quando entendermos que pode haver aqui um risco para os doentes para a saúde pública mas a nossa primeira missão é de garantir que o país tenha aqui um conjunto de normas orientadoras para conferir qualidade de cuidados de saúde tranquilidade aos portugueses que se dirigem ou às instituições do SNS ou às instituições fora do Serviço Nacional de Saúde do privado e do setor social e dar a segurança e eu penso que o motivo aqui desta convocatória que foi endressada à ordem dos médicos é precisamente nós vamos trazer aqui esta segurança de tomarmos uma opção que tenha em conta esta qualidade da prestação dos canais de saúde este processo e termino desta forma é um processo que está em discussão que está em diálogo é perfeitamente normal para mim a ordem dos médicos ter lançado publicamente aqui uma proposta e manter agora esta discussão deixando aqui a garantia que será temada sempre uma decisão em favor tecnicamente fundamentado e aqui o Colégio de Ginecologia e Arquitetrícia e os outros também órgãos da ordem dos médicos têm um papel absolutamente essencial mas aqui uma decisão absolutamente fundamentada naquela que é a nossa realidade em Portugal obviamente mas também naqueles que são os padrões internacionais e agradeço a vossa atenção muito obrigado muito obrigado a tocar os cortes excelentíssimo bastonário da ordem dos médicos quero agradecer-lhe a si agradecer a doutora João Bernardo agradecer a doutora Paula Quintas e aos tantos membros da delegação da ordem dos médicos aqui presentes e dizer-lhe se bem percebeu sr. doutora Carlos Cortes todos os grupos parlamentares começaram por lhe desejar muito sucesso e portanto não é pela Comissão de Saúde que vossa excelência não terá o maior sucesso do mundo mas é efetivamente uma é o que lhe desejamos que e a ordem contamos muito com a ordem dos médicos e teremos várias oportunidades para aqui ou noutros locais nos encontrarmos dou por concluída esta audição agradeço também aos seus deputados vamos fazer um intervalo de um minuto e meio para entrarmos na segunda parte da reunião que só tem nove pontos portanto é o que seguirá um minuto e meio de intervalo e aí A CIDADE NO BRASIL